Música Galera, estamos em mais um Sexta Fora. Nossos convidados de hoje é a galera do No Santuário. Yes! Cara, é um prazer, uma alegria revê-los, que a gente já conversou, acho que uma ou duas vezes. Uma vez, aqui uma vez. E é uma honra estar aqui sempre, porque, gente, ou pessoa famosa, acho que o Lincoln é mais famoso que os artistas que ele entrevista. Não, 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 é generosidade sua. É porque eu estou há muito tempo aqui, né? Aí é figurinha marcada. E é maravilhoso, a gente te acompanha. Benção, me falem assim, da outra vez a gente falava de um momento de vocês no lançamento do primeiro SERE e agora a gente está no momento de lançamento de lives. Que momento vive o Ministério Nosso Santuário? É, acho que a gente está num momento muito bom, assim, Lincoln, de muita surpresa, porque pra nós foi uma... A gente estava numa gravadora que já era uma gravadora maravilhosa e fomos pra uma outra gravadora maravilhosa. Agora a gente está na Sony Music, né? E o projeto agora é daqui a pouquinho, tá saindo aí um live delicioso, com uma roupagem nova de canções que a gente já estava cantando e estava sendo... Estava tendo uma repercussão maravilhosa a respeito delas. Então a gente pensou em fazer um live porque... Ah, é a tendência do momento, né? As pessoas estão trabalhando, as pessoas querem ver. Quem te acompanha quer ver você ali no ao vivo, quer saber como é que tudo funciona ali naquele momento de tocar junto, né? Então a gente preparou com muito carinho a live e a diferença dela, pras pessoas que já têm o CD, é que a música está vindo como se nós estivéssemos fazendo novamente aquela canção. Uma releitura, né? Na verdade, de arranjos e de pegada das canções. Mas é legal porque a gente veio a Vera nas lives, são quatro canções, a gente veio a Vera de verdade e... Um pouquinho de elementos, de BG, né? Alguns elementos no BG já pré-gravados, mas a banda está ali na hora. E a gente, inclusive, até para trazer um pouco dessa realidade do que é um ensaio, do que é uma gravação, a gente deixou... A proposta foi deixar vazar um pouquinho de bastidor, deixar os cabos aparecendo, vamos gravar aqui. Bem real, né? Foi bem bacana. Muito gostoso. A gente vive um momento, assim, bem, como eu diria, bem moderno, né? Dessa coisa de escutar música. A gente falava isso em off, né? Bem moderno de escutar música, dessa coisa da adoração na vida cotidiana das pessoas, né? A gente falava, meu carro mesmo, você bota o CD, o CD está voltando, assim, alguns CDs e tal. Tem carros que não tem nem mais o CD, né? O que é a plataforma digital? O que é essa vivência de um grupo de louvor e adoração importante e famoso como vocês, nessas novas tecnologias, para estar no cancioneiro da igreja? Porque eu fico pensando assim, a nova geração, ela tem seu smartphone, ela tem a sua maneira de ouvir, mas tem uma geração, a minha geração, uma geração mais antiga, que talvez como é que ela vai cantar na igreja aquelas canções? Como é que é trabalhar isso? Eu percebo que há uma mudança muito grande nessas coisas, né? Como é que é isso, ministerialmente, para vocês? Eu vou falar, assim, rapidinho por mim, né? A gente percebe isso e para nós também é muito desafiador, essa é a palavra, essa mudança. Porque nós também somos dessa geração de que tinha o prazer de ter o CD na mão, que ter o CD não era só por ouvir o CD, mas era você querer ver o encarte, era você ver os créditos, ver as fotos, mulher gosta muito dessa questão da foto. Então a gente analisava tudo. E isso, gente, infelizmente ou felizmente, eu não sei porque o acesso acabou sendo maior com as plataformas digitais, isso está acabando, mas a gente ainda precisa fazer CD, né? Porque quando a gente lança as músicas, a gente ainda precisa pensar nas igrejas que nós vamos, da geração que nós também viemos. A gente esses dias até comentou que as nossas próximas músicas serão lançadas primeiro na plataforma digital, o que você falou, é uma prática do mercado. E a gente ouviu um dos jovens, foi das pessoas mais, um pouquinho acima da nossa idade, foi uma coisa assim, muito nítida que a gente estava ali no altar e conseguimos visualizar os jovens. E as pessoas mais ali, mais diferente, eu vou dizer mais velha não, eu vou dizer mais diferente, mais antiga, fez um, ah, tipo assim, ah, não vai ter CD? Não, vai ter porque ainda, ainda se faz, mas é realmente uma quantidade bem menor, a gente realmente está se adaptando a esse mercado. A grande evolução, eu acho que a parte boa de tudo isso, é porque quando você lança um CD nas plataformas digitais, você já alcançou o mundo, você alcança o Brasil, imediatamente, né? Você lança, hoje, você está lançando um CD, você, qualquer pessoa, lança um áudio, né? Um trabalho na internet, no Spotify, no Deezer, no Google Play, onde for, e é só a pessoa no seu smartphone ter aquilo ali em qualquer lugar do mundo que você já lançou mundialmente o seu trabalho e é bom também do ponto de vista financeiro, tanto para quem adquire esse material, porque hoje, gente, não é pecado baixar CD, música, não é pecado mais baixar música na internet, desde que você esteja baixando... O download é legal, né? O download é legal hoje, né? E é muito legal isso, só te cortando, mas só complementando, é muito legal isso porque um CD demoraria não sei quanto tempo para chegar em um outro país e hoje a gente lança uma canção e recebe, às vezes, uma mensagem, a gente já recebeu mensagem da Bélgica, a gente já recebeu mensagem da Flórida, onde a gente já esteve. Pessoas que ouviram a canção no Spotify. Pessoas que ouviram a canção, assim, no dia que você lançou, então, quanto tempo isso demoraria para chegar lá? É uma coisa, assim, que a gente está se adaptando, as pessoas ainda estão se adaptando, tem muitos lugares que sim, outros lugares no próprio Brasil ainda não têm esse acesso, não pelo acesso, mas talvez pela falta de informação ainda. Ainda não tem, ainda não é uma coisa totalmente disseminada, mas é uma coisa que vai ser totalmente disseminada e quando for, nós vamos realmente poder entender e ver o quanto isso foi bom para todo mundo, porque o acesso facilitou para todo mundo. É difícil você chegar em um lugar hoje em que não existe um celular. Se você tem na sua casa, se o teu celular tem um... A gente pode falar os nomes das plataformas. Se você tem o WhatsApp, então você pode ter todas essas outras coisas que o Léo citou aqui para ter música. Então é uma coisa, gente, realmente que facilitou. Mas, assim, tem essa coisa da acessibilidade, que eu concordo, eu acho que é uma coisa que é mais acessível, mas, por outro lado, tem uma boa parte da população que não ouve música ainda dessa forma. Muito grande. Sim, tem. Muito grande. Eu acho que a nova geração, ela tem muita facilidade, mas o corpo, como assim, da igreja, eu acho que ainda não ouve música desse jeito. É porque nós não estamos vivendo uma fase em que houve uma troca, nós estamos vivendo a transição. E nesse período de transição, é muito difícil você agradar os dois públicos. O público que compra CD, que só ouve música no rádio, e o público que não compra CD porque baixou aquilo ali nas plataformas digitais e ouve no seu smartphone. Então são dois grupos distintos. E que são poucos os ministros de louvor no país, nesse país, que detêm os dois públicos ao mesmo tempo. Sim, sim. Existem, mas são poucos. São poucos. Na verdade, eu acredito assim, até que são bem distintos. Sim. Tem uma galera que fala com a galera da internet. Exatamente. E tem uma galera que fala com a galera dos CDs. A musicalidade é distinta, a idade é distinta. A gente vai até falar isso no próximo bloco, porque vocês são ministros de louvor, eu sei que vocês estão muito envolvidos na igreja local, eles são membros da Advec do Recreio, não é? Barra. Da Barra, perdão. Advec da Barra. Mas já foram do Recreio, não é? Nós éramos do Recreio. Fiquei com essa referência. Mas até na seleção de repertório, a gente, para ministrar, é difícil, né? Porque a nova geração não está tocando isso, e a igreja às vezes quer cantar algo mais tradicional, não que seja tão antigo. E aí o que você faz? Faz uma roupagem nova da música, mas... Mas a gente vai voltar no próximo bloco, com essa galera maravilhosa do Ministério no Santuário, falando sobre ministério de louvor, sobre canções, repertório, e é claro, sempre com essa alegria de falar do amor de Deus e reino de Deus através de canções. A gente volta já. Outro tão grande não há, Outro tão forte não há, Não há ninguém que se compare a Cristo. Só tu és o grande Deus, Só tu és o grande Deus, O seu é todo poder, Não há ninguém que se compare a Cristo. Mais alto que o teu, Mais alto que o teu, Outro tão grande não há, Outro tão forte não há, Não há ninguém que se compare a Cristo. Só tu és o grande Deus, O seu é todo poder, Não há ninguém que se compare a Cristo. Mais alto que o teu, Tu és o Cristo, Ressuscitado és, Tu és a glória, Reinas com poder, Só em teu nome Deus, Salvos podemos ser, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Que linda a canção. Que legal. Assim, quando eu vejo um ministério de louvor e adoração, A gente estava falando isso no bloco anterior, Eu sempre fico muito feliz de perceber Que é uma coisa que surge da igreja local para a igreja como um todo. E a gente estava falando dessa questão das plataformas digitais, Dessa geração que a gente vive, Das mudanças em relação ao formato de ouvir canções, Selecionar canções num repertório para a igreja, Hoje é bem difícil em função disso. É, é porque assim, ainda há um povo que ouve rádio, que conhece as canções através da rádio e compra CD, esse povo ainda existe e nós os conhecemos, né, vamos em muito, eu vou muito em eventos de mulheres, então tem um povo que ouve CD e que ouve rádio. E tem um povo grande, que são aqueles, os mais novos, que estão ali nas plataformas digitais, que ouvem as canções através das playlists, que são criadas pelos artistas que eles seguem. E você precisa ter esse equilíbrio, como um líder de louvor, precisa ter esse equilíbrio, porque a senhora, o senhor que está ali na igreja, que foi ali adorar, ele quer cantar junto com o ministério de louvor, ele quer conhecer as canções, mas o jovem ele também quer participar. É um desafio, porque quando você escolhe um repertório, existem, nós como somos um ministério de louvor, adoração, profeta, a gente, às vezes vai com a banda, e muitas igrejas, nos seus eventos, pedem pra nós fazermos já o período de louvor, já começa com vocês. Nesse meio tempo aí, de meia hora de louvor e adoração, você não tem que cantar uma música que agrada um determinado tipo de pessoa, você tem que agradar primeiramente a Deus, mas é como toda a igreja. E a igreja é uma família, tem criança, tem jovem, tem adulto, tem velho, tem tudo, é família. Todo mundo tem que estar ali numa só adoração, então a escolha do repertório é fundamental pra isso. E aí você montar um CD, um repertório de um trabalho, né, pensando nisso, é desafiador. E hoje, é o que a gente estava falando, esse momento que a gente vive é um momento muito de mudança, eu mesmo, às vezes, lá na igreja, eu percebo essa dificuldade, né. A igreja, quando ela canta, a voz da igreja hoje, se eu tivesse que avaliar, a gente percebe que ela não é mais como alguns anos atrás, tipo, essa canção, tal, não. Depende muito da igreja, da localidade, existem diferenças, denominação. E dentro do nosso repertório, esse atual CD que nós temos, ele tem 12 faixas. Existem igrejas que nós vamos... Que é uma determinada canção. Uma canção que a gente, de repente, nem canta muito, é aquela que é o sucesso daquela igreja. E é legal, porque a gente chega e a gente chega com uma ideia e daqui a pouco vem, né, o pastor ou a pessoa que nos convidou. Ai, pediram muito pra vocês cantar tal canção. E a gente fica assim, nossa, essa, a gente quase não canta essa, porque é o perfil daquele povo, daquele pessoal ali, daquela denominação, daquela igreja. É muito isso, é muito interessante falarmos sobre isso, porque a gente se vê nesse quadro, né. Agora, uma coisa que eu acho que a gente conversou da outra vez, eu queria a opinião de vocês, uma coisa que eu tenho pensado muito. A nossa música, de uma forma geral, não só a nossa música, a música, ela é cíclica, né. Ela tem um momento que tem algumas coisas que estão muito relevantes, muito em evidência, depois baixam, aí depois parece que voltam, né. E a gente viveu um momento muito intenso de ministério de louvor na nação brasileira. Hoje tem um outro tipo de música que parece que ela tá sendo mais ouvida. Uma música que eu não sei nem o título pra ela, é uma música mais contemplativa, é uma música que a pessoa tá andando de carro, tá ouvindo, tá lavando o carro, tá cuidando da casa. Mas ela não tem uma instrumentalidade congregacional. Sim, é até difícil cantá-la no momento de louvor, por exemplo. Vocês têm essa dificuldade de perceber, não só no repertório de vocês, mas também, eu digo assim, na hora de ministrar louvor, canções que às vezes as pessoas conhecem, querem que sejam cantadas, mas elas não sejam congregacionais. Vocês têm esse olhar? Têm. E concordam com essa posição de que hoje há uma grande iniciativa de uma música que não é tão congregacional. Ela é evangélica, ela é gospel, ela é cristã, tem letras de elevação espiritual, mas elas talvez não sirvam para ser cantadas juntos, assim. A gente viveu isso essa semana, a gente, claro, vamos citar canções, né, são canções também de amigos, e a gente viu isso acontecer. Num determinado momento do louvor, foi escolhida uma canção pra abrir o culto, e uma canção que se você perguntar individualmente... Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, mas no momento do louvor que você espera, que se todo mundo gosta, todo mundo vai cantar junto, não aconteceu isso. E aí você fica assim, poxa, engraçado essa música, todo mundo gosta de ouvir, por que não cantou junto? Eu passei um negócio na igreja, eu estava vendo, eu não estava nem tocando, eu estava lá no povo, né, cantando, adorando, até a tonalidade não dava pra cantar, porque o cantor é tão violento, que não dá pro povo cantar, entendeu? É isso, isso é um cuidado. O fenômeno desses cantores fantásticos, fabulosos da internet, essa galera que entra lá, voz e violão, cantores que já tem um trabalho feito, mas com essas canções, eu não chamaria de cunho alternativo, né, mas que não tem essa coisa do estilo congregacional, eu penso que são canções que são feitas para cantores, para pessoas que vão cantá-las em casa, cantá-las dirigindo, cantá-las viajando, né? Ou às vezes só ouvir. Só ouvir, isso é legal, isso é bacana também. Eu acho até que isso supri um espaço onde muita gente sentia a necessidade de ouvir canções seculares. Verdade, verdade. Porque, nossa, é uma música tão diferente, tão bonita, tem um ritmo tão gostoso e tal, vou ouvir porque é tão boa, não fala nada demais. E a pessoa está sendo alimentada, né? E a pessoa está sendo alimentada. E agora ela tem, dentro do seu estilo, vamos dizer, o gospel, né, que a gente chama assim, por hábito, dentro desse estilo você tem canções de louvor a Deus, você tem canções que falam coisas também lindas e maravilhosas, mas que são cantadas por pessoas que têm uma unção diferenciada, que buscam o mesmo Deus que você busca, mas que são canções maravilhosas para você ouvir no individual, nem sempre você vai conseguir trazê-la para o coletivo. É um cuidado que você tem que ter, realmente. Rapaz, esse papo está tão bom que eu ficava aqui até... Ah, eu também. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. A gente vai na sequência com a galera do Ministério Nosso Santuário com a musicalidade deles, mas sempre com o desejo de revê-los por aqui. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Lincoln. Super valeu. A gente se encontra. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua companhia. Eu fico muito grato, inclusive ao Ministério Nosso Santuário, Rafaela e Leonardo, essa galera tão amorosa, tão gentil em estarmos juntos por aqui. Fico feliz. E que Deus te abençoe muito você que está nos assistindo. Inscreva para a gente, participe. Não deixe de ver os conteúdos de Sextas Foras do Galeria Clipe através da Conta da Boas Novas no YouTube, do canal do YouTube, onde você pode ver Galeria Clipe e o nome que você gosta. Qualquer nome, tem grandes entrevistas ali e você pode desfrutar desse conteúdo que você assistiu, assisti várias vezes e entender toda a profundidade que é o nosso grande interesse de desenvolvimento de conteúdo aí para a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe muito. Legal. A gente fica com mais um pouquinho do Ministério Nosso Santuário. Corro para ti. Uma lembrança que eu fico desse bate-papo é essa compreensão de entender música congregacional e uma música às vezes contemplativa da nossa vida. Às vezes a vida e a caminhada cristã e de igreja requer de nós uma sensibilidade, uma flexibilidade de muitas vezes não fazer valer a nossa vontade. entendermos situações, entendermos adequações. Sempre, claro, vontade de Deus, governo do Senhor, mas que às vezes a nossa vontade fique em segundo plano. Às vezes a gente quer impor uma musicalidade às pessoas das quais as pessoas não estão acostumadas, nem estão interessadas com a objetividade de louvar a Deus. Essa compreensão que eles tiveram no bate-papo, de entender que igreja, conduzir igreja tem uma música específica e que às vezes tem uma música que a gente escuta em outros ambientes. toda essa compreensão que a gente possa trazer para a nossa vida, em lidar com pessoas, em lidar em situações, sempre prezando o governo de Jesus em nós e que prevaleça a vontade de Deus na nossa vida. Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua companhia. Super valeu. Tchau, tchau.